Vem, 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 vem. Olha o cara que corajoso. Dá bom aqui, Pedro. Davi e Pedro. Dá bom aqui, Pedro. Olha lá, Pedro. Aí ele vai fazendo pontinho, vai passeando. Eu nunca vi pra fazer aqui. Maybe it's a guy. It's a guy. It's a guy. Sobe. Ele sobe, desce, vai pra cima. Ele sobe, desce, vai pra cima. Meu pai tá seguindo. Pai, o drone. Mãe, o drone tá seguindo ele. É, pegando. Ele tá indo lá. Cuidado, Pedro. Tá? Vai pra frente não, tá? Mãe, onde o nosso drone foi? Ele não sei, tava por aí. Mãe, o drone tá seguindo. 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 Mãe, o drone tá seguindo.